Então pessoal, esse vídeo tá top, e já peço para você compartilhar ao máximo este vídeo nas suas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, para participar da Feira Nacional de Soja, mas o assunto é esse, vejam só essa linda recepção que o povo fez para o presidente. Muito massa, se inscreva no canal, comente e curte! Se inscreva no canal, comente e curte! Se inscreva no canal, comente e curte! Música 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 Eita! Eita!